... Vou passar a palavra agora para nosso amigo querido Luciano Snell, presidente da Icatu. A palavra é toda sua, querido. Obrigado. Primeiro de tudo, queria agradecer a oportunidade. Obrigado aí Lúcio por puxar as palmas agradecer a oportunidade de estar aqui presente nesse painel presenças ilustres já estou até mais tranquilo sabendo que se eu falar alguma besteira cometer alguma falha, vocês me corrigem na sequência agradecer a Fena Corna, figura aqui do Armando Virgílio, pelo congresso e pelo painel fazer um painel de vida e previdência destacando, pegando carona aqui no que o Lúcio falou da relevância desse segmento para a sociedade bom, então um tempinho atrás eu estava fazendo dando uma entrevista sobre os resultados da companhia falando sobre os números e comecei a perceber quando terminou a entrevista com o jornalista que a pauta dos jornalistas e a pauta do próprio mercado ainda é muito baseada em números de crescimento e quanto faturou e como é que estão o tamanho das reservas e tal e eu me peguei também caindo nessa armadilha e terminou a entrevista e não falamos nada sobre as entregas então só para ilustrar e a gente falou assim quanto é que cresceu e tal e depois quando terminou eu pensei assim mas perdi a chance de falar sobre quanto que foi devolvido para a sociedade quantos milhares de famílias foram beneficiadas quanto pagamos de indenizações quantas pessoas se aposentaram contrataram seguro conseguiram converter em renda e isso virou pauta da FENAPREV então na FENAPREV também hoje se discute até entre as seguradoras quais são os números que a gente deve divulgar que não são só faturamento reserva crescimento e a gente só vai sossegar quando a gente escutar do Banco Central do Ministério da Fazenda e tal que tal ação de política monetária de política fiscal além dele mencionar a produção de veículos a safra agrícola mencionar dados de seguros mencionar quantas pessoas se aposentaram esse ano comparado com o ano passado em relação a tábua de mortalidade acidentes em determinadas faixas enfim um sem número de dados que tem que ser base também de política no país então acho que a gente tem um longo caminho a percorrer tanto a FENAPREV quanto a CNSEG para a gente se inserir mais a fundo nesse contexto e isso começa do nosso ponto de vista de dentro para fora então dentro da Icatu por exemplo o que a gente tem feito muito é começar pelos funcionários então a gente tem feito muita palestra de conscientização levando os nossos funcionários para escutar ligações de clientes na central corretores relatando seus próprios casos para eles entenderem o que está por trás daquele papel que saiu da impressora então aquele papel que saiu da impressora é uma pólice de seguro de vida que tem que envelopada e endereçada para o endereço chegar na casa da pessoa para ele ter certeza que ele está coberto que ele está segurado que a família dele está protegida e isso entre vários exemplos então a gente está tentando na verdade conscientizar de dentro para fora o papel de cada um por isso que eu acho que começa dentro de casa para a gente termos multiplicadores nas milhares de pessoas que trabalham nas seguradoras nas corretoras e nos fornecedores e consultores para a gente continuar a disseminar então o nosso foco são pessoas a gente quando acho que o papel de cada um de nós nas palestras de recrutamento nas universidades que a gente costuma divulgar é que indústria que segmento da sociedade nos dá a oportunidade de você oferecer um produto que você sabe que se a pessoa contratar você está fazendo um bem a ela não é uma coisa uma demanda consumista não é um smartphone novo então isso começa desde as faculdades desde as universidades a CNSEG tem uma parceria com o governo de disseminar educação financeira já na escola do ensino fundamental já tem até um piloto agora começando em Manaus e Joinville se não me engano então esse é um papel fundamental que eu vejo como obrigação de todos que trabalham com benefícios uma outra metáfora que a gente usa muito que acho que é mais fácil muita gente trabalhar com metáfora e a gente trabalha mais uma vez dentro de casa para fora é que cada pessoa que contrata um seguro de vida uma previdência ela está sendo vacinada por nós ela está sendo imunizada protegida contra um potencial problema futuro então e aí seguindo e obviamente isso aí tudo a gente aprende com os casos reais aprendemos com vocês então da mesma forma que alguns médicos exigem para determinado tratamento que o paciente assine um termo dizendo que não quer fazer tal tratamento tem um paralelo que no limite deveríamos fazer o mesmo com os nossos clientes olha eu te ofereci um seguro de vida você tem um seguro automóvel você tem um residencial e tudo assina aqui que você entendeu a cobertura e que não quer aceitar esse tratamento então essas metáforas eu acho que são muito importantes para a gente divulgar a relevância do produto da prevenção em relação ao futuro fazer seguro de vida e ser previdente também e um dos nossos grandes desafios pegando carona aqui um pouco no que o Lúcio já apresentou é a penetração então ele já apresentou seguro de vida em relação ao PIB 0,5% em relação ao nível de pessoas estão falando de 5%, 8% ou seja temos aí 90% das famílias completamente despreparadas para o futuro sendo que 100% ou vamos aposentar ou em algum momento vamos faltar então o espaço está aí o desafio está aí no lado cultural e uma das razões a gente também como o Lúcio falou fazendo muitas pesquisas tem o que se chama de evitação no lado cultural que é uma resistência natural que as pessoas têm quando deparadas com situações negativas funciona quase como se fosse um analgésimo natural só que negar problemas como esse não resolve o problema pelo contrário o tipo de problema problemas financeiros quanto mais se adia maior vai ficando o problema e nas pesquisas também que são feitas dos clientes que não contratavam seguro de vida por exemplo a principal razão é que ainda não parei para pensar nisso outro desafio também mencionado aqui pelo Lúcio é o comportamento financeiro consumismo a cultura do consumo e o que sobrar é que eu vou economizar e na verdade nós temos que inverter essa lógica parece muito simples que é simplesmente você escolher o quanto você quer economizar e aí sim do que restar você escolher o quanto você tem para fazer uso dos seus bens de consumo um outro paralelo importante que eu vejo que tem a ver com isso também é que eu escutei de um cliente uma certa vez que falou o seguinte eu não me lembro da pessoa que me vendeu o meu primeiro automóvel mas eu nunca vou esquecer o corretor que me convenceu a fazer a minha previdência então essas dicotomias é que a gente tem que conseguir multiplicar vou pedir ajuda aqui só para ilustrar se pudesse passar um vídeo aqui que eu acho que os vídeos às vezes resumem melhor do que eu consigo passar eu sou mais de São Paulo do que do Brasil eu fui educadora muitos anos eu dei aula dezenove anos tive duas filhas e logo depois meu marido morreu com trinta anos ele morreu de infarto como eu tinha habilidade com a língua aí eu resolvi fazer jornalismo eu fiquei treze anos como diretora de comunicação e eu tive que aposentar porque essas multinaçãoções você sabe é compulsório a hora H é terrível eu fui parar num psiquiatra você tem um choque é brutal é muito difícil aposentadoria todo mundo fala hoje é uma verdade quer dizer aposentadoria é algo que você tem que preparar na sua juventude porque o que vai ser um choque quando você chegar lá vai quando a gente é jovem assim a gente não imagina só que a vida é assim um hábito a gente não imagina que a vida passa tomada e de repente passa as gerações futuras elas já vão estar esclarecidas para esse tipo de problema quando a nossa geração não estava e a gente achava que estava então hoje os custos fixos de um aposentado hoje são muito maiores do que há um tempo atrás eu tenho 67 anos minha mãe vai fazer 93 esse ano meu avô morreu com 98 se não houver nenhum acidente de percurso eu ainda tenho 30 anos pela frente quer dizer quem é que vai me sustentar durante esses 30 anos nasci e me criei meu pai e meu avô eles eram obstétricos psicologistas obstétricos e era uma coisa que me interessava eu queria fazer parte a minha cobrança foi muito acho que foi muito forte eu num certo momento acho que eu sucumbi é isso foi quando eu andou essa doença foi um câncer na cabeça eu não achei que eu fosse nem usufruir depois de tudo porque a minha expectativa de vida era de quatro meses então eu tinha que correr com o testamento e aí eu tenho um grande amigo que é advogado advogado muito competente e ele começou a ver minhas após e tudo e falou você tem esse seguro aqui você pode receber o prêmio com o passar do tempo eu percebi que talvez essa tenha sido a maior causa da minha cura então eu gostava de ficar em casa eu gostava de cozinhar fazer o almoço comida fresca achando tudo muito bom eu estar bem-humorado eu estar feliz eles não entenderam direito assim que mágica foi essa como é que pode você não estar trabalhando e está tudo certo está tudo certo porque eu me protegi eu me precavi eu me garantia com o tempo eu fui eu fui vendo que talvez essa tem sido o grande motivo de eu ter me saído bem de tudo isso com a renda que não era exatamente a renda que eu percebia com o horário médio mas era uma renda que dava para eu viver e bem mesmo se eu parasse de trabalhar isso não seria um problema mesmo se eu morresse também não seria um problema então eu eu acho que eu posso dizer que eu andei dando gargalhadas da morte da minha própria morte eu quis passar o ritmo porque eu acredito que não é só a gente escutando os relatos reais é que a gente captura realmente a fundo quis pegar dois exemplos e eu vou tomar liberdade aqui que eu peguei emprestado de uma palestra que eu assisti do Alexandre Camilo lá em Atibaia na abertura de um evento e não resisti essa emoção que ele apresentou eu achei que aquilo capturou muito da mensagem então ele contou que é raro a gente ouvir hoje uma criança dizer que almeja o futuro ser corretor de seguros e aí ele contou que uma vez estava no carro sobrinho no banco de trás e conversando sobre seguros tudo e de repente sobrinho se vira e fala assim tio quando eu crescer eu quero ser corretor de seguros como você por perceber o papel que ele estava frequentando que a gente às vezes imagina que eles não percebem você comentou até comigo talvez você tem que escrever um livro com esse título que eu acho que resolve muito mas só para finalizar eu acredito que o nosso papel como especialistas no segmento é um dever nosso ser protagonistas na disseminação do papel do seguro de vida previdência poucos produtos no mundo podem resolver problemas tão graves quanto esses são famílias que vão permanecer unidas negócios que persistirão mesmo quando nós não estivermos mais aqui então contem comigo conto com vocês e passo a palavra aqui muito obrigado nós agradecemos muito a presença a diretoria da Canacóis mirou o seu máximo para a realização deste evento para a realização